preparados primeiro round no patrocínio vulcano a vulconete arrasta passa de novo ali na frente minha filha passa de novo que o pessoal quer ver atenção atenção o primeiro a dar o tapa gente para vocês entenderem serão cinco tapas de cada oponente primeiro primeiro a bater gafanhoto mão de pedra o segurança tem que ficar aqui perto aqui preparados tá seguro tá seguro vocês acabaram de contemplar o tapa de gafanhoto mão de pedra com a mão ainda não preparado espera lá o árbitro está julgando Ei, ei, não pode sair Se posiciona Calma, calma Que que é isso Meu povo Gente do céu Ei, vocês filmaram isso? Tá gravado Madre de Deus santo Gol de shopping São Luiz, Maranhão, Brasil Contempla hoje o primeiro campeonato brasileiro De tapa na cara Estamos jogando Estamos jogando Esse daí tem força Esse daí eu conheço Vamos jogar aqui Ele pegou aqui tudo Só um minuto, gente Há regras Quero dizer que esse é um evento É um evento com regras Vocês podem ver a organização Porque nós estamos trazendo O melhor do mundo